O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais um programa da Tamiris. No ano de 2023, eu estive em Cascavel entrevistando um médico muito bacana e falando sobre genética médica. Esse assunto me chamou a atenção, entrei em contato com ele e ele se prontificou a nos dar uma entrevista. Marcos Valério Schornack. Então, você vai acompanhar no dia de hoje se você não teve a oportunidade de acompanhar. Na sequência, nós teremos uma matéria também que deu uma repercussão maravilhosa, que foi o transplante capilar com o doutor Eduardo Lugle. Então, duas matérias importantes para vocês. Eu vou para o comercial e volto já já diretamente de Cascavel com vocês. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é Quero parceiro, eu sou o Cicred Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Já de volta do comercial, então vamos saber do doutor Marcos O que é a genovida em saúde, a genética em saúde? E agora, doutor? Bem, então vamos lá A minha clínica vai completar agora em outubro 10 anos aqui em Cascavel Já faz tempo Já faz tempo E qual que sempre foi a ideia desde o início da clínica? Eu fiz uma faculdade lá no século passado E eu sempre tinha curiosidade da causa dos problemas de saúde de uma forma geral Porque a medicina tradicional, ela trabalha com sintomas Então eu tenho um determinado sintoma, eu vou fazer um determinado tratamento em cima daqueles sintomas Um melhor exemplo, dor de cabeça Não existe nenhum remédio até hoje para dor de cabeça O que existe são remédios que tiram o sintoma da dor de cabeça Agora, qual que é o fator que leva a esse problema? Hormonal, estresse, entre outros ambientais e da parte psicológica também do próprio paciente E até cardíaca também Sim E quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo A genética é um dos critérios que a gente vai ter para se mostrar esse problema com maior precisão Para todos os profissionais da área médica Então, se a gente pegar o exemplo Eu estou trabalhando bastante agora com a parte de cardiogenética esse mês Pessoas que tem colesterol alto Tem o maior risco de desenvolver doenças cardio-circulatórias E é verdade Perfeito Agora, a pergunta que eu faço Todas as pessoas que tem colesterol alto Tem esses problemas cardio-circulatórios E aquelas pessoas que não tem colesterol alto Nunca terão esse problema Aí você vai chegar na resposta que Tem pessoas que tem alterações e não tem problemas E tem pessoas que não tem alteração e tem problemas Então existe mais algum fator nisso daí É onde a genética entra Por quê? Nós sabemos hoje pela genética Por exemplo, a questão do colesterol causar problemas de obstrução de vasos Que a qualidade do colesterol dá um maior risco do que a quantidade do colesterol Olha só, gente, que curioso Tá? E o colesterol, ele é formado de que maneira esse colesterol circulante nosso? Por duas gorduras Colesterol e triglicerídeos E elas vão se ligar a uma proteína E eles vão circular ligados a essa proteína Dependendo da quantidade de triglicerídeos e colesterol Nós vamos ter as frações do colesterol que a gente chama HDL, LDL O LDL é o que dá o risco de problemas de obstrução Mas não é pela quantidade E sim porque essa proteína que está sendo ligada As proteínas dos vasos sanguíneos Aumenta a chance de adesão desse LDL Então começa a grudar no vaso Causa a obstrução Aí leva a problemas cardicirculatórios A gordura fica toda instalada ali na parede, no caso Exatamente Vai acumulando Então isso, a genética traz essas respostas Então eu tenho uma família que tem problemas de infarto, de AVC Várias pessoas já faleceram, tem esse problema Mas todas vão ter esse problema? Não Geralmente a gente distribui na genética 50% das pessoas terão esse problema E se você começa um tratamento preventivo Nessas pessoas que tem essa predisposição Fica muito mais fácil para o médico, para o paciente Saber como que vai ser essa evolução para ele Então você consegue retardar o problema Evitar sintomas Porque já faz um tratamento preventivo A gente diagnostica o problema genético E a gente consegue dar essa resposta E você faz isso em todas as áreas? Todas Neurologia eu faço bastante Oncologia é o carro-chefe, né? Porque hoje genética e oncologia é uma coisa muito ligada Então nós temos dentro da oncologia, por exemplo Exames para ver quem tem predisposição para desenvolver um câncer durante a vida Nós podemos prevenir tudo? Ou não? Vou pegar um exemplo que eu gosto de citar bastante aqui no meu consultório Quando nós pegamos câncer de mama, câncer de próstata e câncer coloretal Câncer de mama, de forma geral, mais de 95% das pacientes diagnosticadas evoluem para a cura De próstata, 97% E quando a gente chega no coloretal, é só 50% Aí, no primeiro momento, você vai achar o quê? Que o câncer coloretal é mais agressivo que os outros dois E não é isso É que o câncer coloretal, ele é diagnosticado em fase tardia Geralmente É raro você... Todo câncer é silencioso O grande problema do câncer, em relação a várias doenças É que não tem o sinal de dor A pessoa começa a desenvolver um determinado tumor E aquele tumor não vai doer Não vai causar nenhum desconforto no paciente no primeiro início Por exemplo, a mulher que tem o câncer de mama e tem essa evolução tão boa 95% se cura Por que ela sabe que tem um câncer? Porque ela foi fazer uma mamografia Porque sem a mamografia, ela não sabia que tinha o câncer Aí pega lá um nódulo de menos de um centímetro Aquilo lá não dói, não faz nada Mas na hora que se retira, fala Não, isso já é um tumor Maligno Maligno Tem que fazer o tratamento Tudo certinho Então faz nas fases iniciais da doença Coloretal começa a desenvolver um problema lá no intestino Se a pessoa não sangrar Se a pessoa não obstruir Ela praticamente não tem sintoma nenhum Então vai deixando, vai deixando Quando vem o sintoma, é uma doença mais avançada Então essas famílias que tem casos Dois, três casos na família Principalmente numa idade abaixo de 60 anos Tem que procurar esse aconselhamento genético Pra saber quem tem e quem não tem essa predisposição dentro da família Então a genética vem justamente pra isso Trazer essa luz Pra saber quem precisa e quem não precisa de um cuidado diferenciado Eu tenho um rim só Como eu te falei Claro que eu preservo ele o máximo Porque eu tenho um Eu doei um órgão Eu também posso fazer uma prevenção E cuidar do meu rim Como todas as outras patologias ou não? Então vamos lá Tem algum histórico na família Que leva a se preocupar com esse problema de rim? Por exemplo, a pessoa pode perder um rim Por problemas autoimunes Ou seja, desenvolve uma doença Que os anticorpos do corpo vão lá Atacam o rim e destroem ele Isso não é um padrão genético hereditário Ou seja, a pessoa não nasceu Que um dia o sistema imune vai atacar É o que a gente chama de somático Ocorreu uma alteração genética no sistema imune Que começa a reconhecer o rim Como algo errado dentro do corpo E vai atacar lá Então a pessoa Qual é a chance disso acontecer Numa população geral? Que você vai entrar nesse grupo daí É uma pessoa a cada 100 mil Uma pessoa a cada 50 mil Não sei especificar certinho nesse caso Qual seria o número Mas seria um número muito baixo Ou seja, é uma em 100 mil Então não é uma coisa que vai se preocupar nem o médico E nem a necessidade da gente fazer um painel genético Mas não Eu tenho na família problemas de desenvolvimento de doenças renais Nódulos renais, por exemplo, durante a vida Aí nós fazemos esse perfil No teu caso a gente teria feito antes da doação Porque se eu tenho esse risco Ficar com um aumenta mais o risco É melhor ficar com os dois Mas se não tem esse risco Pode fazer a doação sem problema nenhum Então o histórico familiar é fundamental na nossa consulta aqui Ou seja, eu tenho que saber todos os detalhes da família Para fazer as indicações mais corretas possíveis Tem doenças, doutor, que pode acontecer assim De eu ter um problema de saúde Mas que ninguém da família tem Isso pode acontecer, é lógico Muita gente fica pensando em genética ou coisa assim Então Vem um palestrante uma vez aqui em Cascavel Que a gente convidou a ver lá de São Paulo E ele falou uma coisa bem pontual Falou, tirando pequenas fraturas Em 2050 Todas as doenças terão fundo genético Ou seja Eu levei um tombo E um osso pequeno Um osso do braço e tal Cai em cima e fraturou Isso não é genético Todo o resto Será doença que tem um fundo genético Então a genética está Cada vez caminhando mais Para chegar a trazer essas respostas Para todas as especialidades médicas Por exemplo, a fratura de fêmur De queda De própria queda Ou seja, eu estou em pé Levei um tombo na rua E fraturei o fêmur Isso não é uma fratura normal Você tem alguma coisa alterada no meu corpo Que está levando a deixar o meu fêmur mais fraco Que um tombinho qualquer Leva a fratura dele Doutor, eu perguntei para você Se são várias clínicas de genética Que tem na nossa cidade Fala um pouquinho Então, a minha clínica Ela é voltada para fazer Acessoria para todas as especialidades médicas Então é que não é um consultório De médico geneticista Médico geneticista Ele trabalha com doenças raras Ou seja, um paciente que passou já por vários profissionais Que não conseguiu chegar a um diagnóstico O melhor indicação é o médico geneticista Fazer a avaliação desse paciente Então, hoje no Brasil A gente tem aproximadamente uns 160 profissionais na área Geralmente nos grandes centros E essa especialidade que eu trabalho aqui Que sou pioneiro no Brasil Com essa modelagem E hoje no Brasil Eu só conheço mais um em Porto Alegre Que faz mais ou menos o mesmo trabalho É o que? Receber os pacientes De todas as especialidades médicas Pegar toda a informação clínica Que o médico puder passar E que o paciente puder passar para mim Para fazer o desenho Do painel que ele necessita Aí junto com os meus parceiros Internacionais e nacionais Eu faço o cadastro Do painel que esse paciente necessita E quando chega o resultado Eu estudo o resultado Para auxiliar o médico O que aquilo lá Implica na clínica do paciente E como tratar esse paciente Ou seja, dá um caminho para o médico Ver qual o melhor tratamento para ele Qual que é a sua formação? Eu sou farmacêutico bioquímico Sou formado lá na UEL Na Andrina E tenho especialidade na área da genética Então essa é a minha formação Doutor, vendo você falar assim Você fala com muito amor Com muito carinho Deve ser um trabalho bem curioso Interessante E pericioso de fazer, não é? Você estudar tudo? Sim, então vamos lá Primeira palavra Trabalho Muito trabalho Porque cada paciente é o único aqui Então é medicina de precisão É personalizada Então para cada paciente É um estudo próprio Então além da consulta que passa aqui A gente vai estudar em cima Da informação que chegou Para trazer o melhor informação Para o paciente também E durante esses 10 anos A gente tem aqui Histórias de muitas alegrias De muitos pacientes Que falam assim Olha, estou vindo aqui Porque eu não sei mais para onde ir E aí a gente consegue Achar algumas informações interessantes Que o paciente começa o tratamento certo Daí com aquela informação E fala assim A qualidade da minha vida Melhorou em 100% Do que eu tinha antes Então Isso daí é uma coisa Que não se paga Agora, doutor Sempre falo Por que é tão difícil Descobrir, né? Alguma coisa sobre Alzheimer Por que que acontece? Por que que não tem O tratamento legal e cura? Então O Alzheimer seria assim Como se Como não? É a morte de neurônios Então Em algumas regiões do cérebro Você vai ter A morte do neurônio Ele não vai ter mais Aquela comunicação E neurônio e músculo No nosso corpo Eles não se multiplicam Tá? Então Você nasceu Você nasceu com tanto lá De neurônio E durante tua vida Você está perdendo Tá? Quando chega lá no final Já morreu bastante coisa Para essas pessoas Que tem essa predisposição Vai morrer mais rápido Em determinadas regiões Do cérebro E aí vai começar A apresentar Os sintomas clínicos Como é que faz Nascer novo neurônio? Não faz Ah, mas e células-tronco? Que o pessoal fala Bastante disso daí Células-tronco É um grande problema Principalmente no cérebro Por que? Você tem até o gatilho Para fazer a célula Se multiplicar novamente Mas o mais importante É ter o gatilho Para frear isso Porque você pode Fazer Está lesado Está lesado Então Vamos dizer lá Coloquei uma célula-tronco E vai se multiplicar lá E vai formar novo neurônio E vai ter novas Interligações Com outros neurônios Sim Sinapses Que a gente chama Isso Teoricamente funcionaria Sem problema nenhum O problema é Começou a se multiplicar E Cadê o freio? Não tem E a multiplicação Vai indo Vai indo E isso daí Se transforma em Tumor Então você resolve um problema E causa um pior ainda Tá? Então Esse tratamento ainda De repor neurônio De colocar uma coisa Está Anos luz de De distância ainda De se conseguir isso daí Tá? Mas É o que eu digo O que tem hoje Técnicas para Frear Para retardar Para retardar Não preciso ter já o sintoma Para começar um tratamento Eu sei que eu tenho Predisposição para determinado problema Então eu vou lá E faço o tratamento Mais adequado Para aquele problema Eu A minha mãe tem 83 anos Eu sempre falo Que ela amanhece Na porta da academia Ela Não Ela é O exemplo De vida E Daí Ela foi fazer Ela faz os exames Dela Todos Né? De vez em quando Ela está fazendo os exames Um dia Ela chegou no cardiologista E Ela falou assim Ah Uma doizinha Assim Isso aqui Daí ele falou assim Dona Ana O nosso corpo Ele vai envelhecendo Tudo vai envelhecendo E vai cansando O seu coração Já está um pouquinho Cansado Para para pensar 83 anos Ali batendo 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 Ele já está meio Cansadinho Tem como a gente Prevenir também Para o coração Não ficar cansadinho? Na verdade O coração Como qualquer músculo Ele precisa ser Exercitado O problema É aquela pessoa Que o coração Sempre está batendo Num ritmo Bem tranquilo Sem se preocupar E de repente Um estresse Alguma coisa Acelera aquele coração Você não está acostumado Com esse ritmo Mais forte Aí isso aí faz Muito mais mal Do que essa pessoa Que está todo dia Falando Vamos fazer O coração foi feito Para bater Então vamos fazer ele bater Tá? E isso dá longevidade Para a pessoa Como disse Tem coração que bate Mas tem uns que apanham Tem, tem uns que apanham Verdade Então vamos aproveitar Tem muitas pessoas Que eu conheço Assim Não está 220 Um 320 Doutor Eu Chegou o final Do nosso bate-papo Eu amei te conhecer Também gostei muito Pessoal Vamos fazer o seguinte Eu tenho meu canal Lá no Youtube Lá tem uns 3 mil vídeos Vamos fazer o seguinte Gostou desse bate-papo? Deixe perguntas Todas as perguntas Que vocês vierem fazer Para o Dr. Marcos Eu vou me dirigir a ele Aqui em Cascavel E ele estará respondendo A hora que ele tiver Um tempinho na agenda dele Mas deixe as suas perguntas Curta o nosso trabalho Dê um joinha no trabalho Que assim a Tamiris Tem mais responsabilidade Ainda de em busca De novidades Como o Dr. Marcos Eu estou aqui O Dr. Marcos Valério Doutor Eu vou te deixar Bem à vontade Para você deixar Aquele recado Para o pessoal Do mundo inteiro Eu agradeço A oportunidade De mostrar o meu trabalho Para todos vocês Como eu disse Desde o início A ideia Dessa clínica Do trabalho que eu faço É poder levar Mais informações Para os pacientes E médicos Parceiros Que eu tenho aqui Para dar qualidade De vida Para todas as pessoas Então são histórias Fantásticas Que a gente conseguiu Nesses 10 anos E a gente tenta Avançar cada vez mais Então para vocês Que tem algum problema Que não consegue Um diagnóstico preciso Ou tem casos Na família E gostaria De mais informações É uma ferramenta Que vocês podem Ter acesso E trazer essa informação Cada vez melhor Para a qualidade de vida Eu sempre digo Isso daí O mais importante Na nossa vida Não é quanto tempo A gente vive E sim Como a gente vive E esse trabalho Tem esse foco principal Se precisar Aí ó Né De uma parceria Conversar E fazer também Esses exames Cuidar dos seus pacientes De uma forma Mais dedicada E carinhosa É a clínica Já na vida Eu vou deixar O telefone Para vocês Gente Aqui é 4530355626 E tem também O WhatsApp Que é o 45991023664 É isso aí Então precisou Entrar em contato Aí vocês acompanharam Essa matéria maravilhosa Com o Dr. Marcos Foi show de bola Né Muito bom mesmo Vou para o comercial Em nome de Cooperativa Secred Quem coopera cresce Se você ainda não é Um associado Um cooperado Da nossa cooperativa Então é ódio Nós temos Três Quatro unidades Já Né Em Morama Nós temos Na Avenida Brasil Nós temos Na Avenida Londrina Nós temos No Shopping Paládio E agora Nós temos Lá no Big Planalto É a nossa Cooperativa Vale do Pequiri ABCD Paraná São Paulo Crescendo a passos largos Isso é bom demais Não é? Eu vou para o comercial Volto já Cada dia no Cicred É assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta No Cicred Já de volta do nosso comercial Já estou ao lado aqui do doutor Doutor Eduardo Lugli Sabe por que eu procurei o doutor Eduardo? O doutor Eduardo é um médico que faz implante capilar Ele é bem diferenciado Ele é muito diferenciado No trabalho E isso me chamou a atenção Ele não é de Marama Ele não é de Foz do Iguaçu Vamos saber de onde que ele é? Tudo bem contigo doutor? Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Agradecendo também a oportunidade De estar aqui no seu programa Desfundindo aí pelo Brasil Vamos responder as perguntas E ver como que vai Gente Um jovem médico Jovem médico Mas tem uma bagagem Que vocês não fazem ideia Sério mesmo Conversei muito com ele E é impressionante O que esse médico já fez na vida Mas é um médico de sucesso É um profissional de sucesso Por isso que estamos aqui Doutor Vamos falar do transplante Um dia a gente pode até falar da ortopedia Traumatologia Nós estamos no hospital Opecã Você atende aqui também Mas você é de que cidade? Hoje eu moro em Assis, Chateaubriand Gente, olha Uma cidade pequena Assis Desde 2018 estou morando lá Uma cidade reconhecida Pelo maior frigorífico da América Latina Do Paraná E é uma cidade onde a gente foi ali E reside E começou a história do transplante capilar Uma história bastante interessante Como a gente já conversou E em tudo que eu faço Eu me empenho Eu faço A gente como médico A gente tem que se empenhar E fazer o melhor Para cada paciente Cada cliente que ali está E depois que eu comecei a atuar Na área do transplante capilar A gente vê o quanto Importante é isso aí Quando se fala muito em estética Não gente Eu vejo que é muito além da estética Muito além É a autoestima É a depressão Que a gente consegue resolver Pessoas Que a gente consegue mudar A qualidade de vida E a expectativa de vida Dessas pessoas Com o transplante capilar Pessoas que não frequentavam A igreja Pelo fato de ter vergonha De não usar De tirar o boné Da sua calvície Então a gente vê Que a gente transforma Realmente a vida das pessoas Trazendo a autoestima de volta Resgatando a confiança Para poder conversar O vendedor Que o hospital tem que chegar Para poder fazer Então a gente vê Que a gente atua diretamente Na qualidade de vida das pessoas Com o transplante capilar Doutor Se tudo tem um começo Tudo tem um fim Mas vamos Vamos falar de começo A partir de que momento Que o senhor Se interessou Pelo implante capilar O implante capilar Eu sempre fui uma pessoa Bastante curiosa E a gente vendo Um nicho de mercado Que vinha crescendo Mundialmente Você vê os brasileiros Tudo indo para a Turquia Para outras partes Do mundo Para poder realizar O transplante capilar E quando eu fiquei sabendo Do primeiro curso De transplante capilar Que eu fiquei sabendo Não que seja o primeiro Mas quando eu fiquei sabendo Eu tive a oportunidade Conversei com um amigo meu E fomos lá Realizando o curso De transplante capilar E achei bem interessante Mas como A gente estava Numa área Um pouco diferente Do transplante capilar Que era ortopedia Traumatologia A gente deixou Meio adormecido O curso ali E não empreendeu A respeito disso Com a chegada Da pandemia E os hospitais lotados Interditados E não podendo realizar Cirurgias ortopédicas Somente as de trauma Cirurgias eletivas Não poderiam ser feitas Eu vi no transplante capilar Uma oportunidade De a gente estar Trabalhando Que é uma cirurgia eletiva Dentro de um consultório Capacitado Que a gente construiu Um consultório Com todos os requisitos Necessários De segurança Desde monitor Multiparâmetro Que veja Frequência cardíaca Saturação Pressão do paciente Continuadamente Equipamentos de estabilização Material de intubação Tudo A segurança que tem Dentro do hospital A gente ter dentro De uma clínica A gente começou A atuar No transplante capilar No começo Foi uma coisa Engraçada De se falar Eu juntei meus amigos Careca Que está tudo querendo Para a Turquia Eu falei Gente é o seguinte Eu vou começar A atuar na área De transplante capilar E vocês vão ser Meus primeiros clientes E eles Confiando No nosso profissionalismo Acreditou No nosso potencial E a gente começou Essa história De transplante capilar Hoje já Faz três anos Que a gente atua Nessa área De transplante capilar E com resultados Excepcionais E sempre buscando O melhor Mudamos algumas coisas Em relação A técnica E isso Faz que nós Nós alcançamos resultados De volume E densidade Um pouco maior Do que a maioria Das grandes clínicas Gente É fantástico O trabalho dele É fantástico Doutor Que tipo de pessoa Pode fazer O implante capilar O totalmente careca Ele pode fazer Dá para fazer O totalmente careca mesmo Vamos lembrar De uma pessoa Espírito de homem Lá de Santa Catarina Ele é Careca Mesmo E Ou a pessoa Tem que ter Aquela coroinha Para fazer O implante Tira daqui Coloca aqui Como que funciona O transplante capilar Precisa de uma avaliação Prévia Mas o principal Transplante capilar É a gente saber O objetivo E qual que é A expectativa Do cliente Uma calvície Grau 6 Grau 7 Seria tipo Do esperanomim É uma calvície Que nós Da clínica Somos Especialistas Nessa área Sério Uma calvície Dessa Ela é passiva De resolutividade De melhoria Desde que a pessoa Tenha uma área Doadora boa O que seria Uma área doadora boa Por mais que ele tenha Uma calvície grande Ele tem uma área Que são as laterais A parte Falando grosseiramente Assim como o pessoal Fala Tipo o bozo Que só tem as laterais Isso Roda a pé Se ele tiver Uma densidade bacana Então ali tem uma Perspectiva De uma extração Ali de uns 2.500 3.000 unidades Foliculares E tiver Bastante peito Pelo no torques E na barba Então assim Já peguei pacientes Com calvície Grau 6 Grau 7 Que a gente conseguiu Extrair 6.000 unidades Foliculares Doutor isso é suficiente Para resolver o problema Não Uma calvície Grau 7 Deve ter em torno Dos 200 centímetros Quadrados De calvície E isso implicaria Que a gente precisaria Pelo menos Uns 10.000 unidades Foliculares Para dar um resultado Bem bacana Então quando a calvície É avançada Nós geralmente Programamos Duas cirurgias Dependendo da área Doadora E para poder alcançar Pelo menos Uns 8.000 9.000 unidades Foliculares Com as duas cirurgias Aproximadamente De 15 A 18.000 fios Que provavelmente Suprem a necessidade Que a pessoa Tenha expectativa Porque quem não tem nada Tendo um pouco Já se vê Bem contente Bem satisfeito A autoestima melhora A gente vê isso Já as calvícies De menos Vamos supor Que as calvícies Tem de grau 1 Até o grau 6 De menos Área Que vamos supor Se pega Um grau 2 Grau 3 E sejam São calvícies Que a gente Você vai implantar Vamos dar um exemplo Que um centímetro Centímetro quadrado Uma pessoa Que tem a calvície De grau 6 Dois grau 3 É tranquilo Mas esse a calvície Grau 2 Grau 3 A gente tem que tratar E também dar bem mais densidade De ter uma grau 2 Grau 6 Grau 7 Por quê? Porque a pessoa Tem a densidade já natural Então a gente tem que fazer Uma cirurgia Para aproximar isso aí Então assim É uma coisa Bem matemática Tem que ter uma equipe Bem qualificada Para poder entregar Esse resultado Nas avaliações Pré-operatórias Eu procuro explicar Isso detalhadamente E sempre apresento Quadros De pacientes Que vai aproximar Porque a gente faz A avaliação Da tricologia Do couro cabeludo Então a gente já veja Se os folículos dele A maioria é de 2 De 3 De 1 Se é de 5 Então a gente consegue Ter já um parâmetro Para poder passar Uma perspectiva A gente conseguindo Mostrar para o paciente Que a gente alcança Aquela perspectiva A gente vai operar Agora se a gente vê Que a perspectiva Que a gente está oferecendo Não é o que agrada O paciente Eu opto por não Fazer a cirurgia Contra a coisa Que a gente está sabendo Né? Doutor Eu vou te fazer uma pergunta Talvez seja de boba Na área Mas que me passou Para a cabeça agora Às vezes as pessoas Precisam de um órgão Eu posso doar Um órgão Para o doutor Agora Eu posso Doar Folico capilar Para você Ou tem que ser Só seu Você tem que ser O seu doador Hoje Só Só da pessoa mesmo Não pode Mas assim Eu acredito Por ser Teoricamente Um fator estético Não tenha tanto estudo Mas se a gente É capaz de doar Um coração Um rim Uma córnea Uma Hoje em dia Tantos outros órgãos Estão sendo passíveis De doar Eu acho Que num futuro Não tão longínquo Acho que vai ser possível Acontecer isso Que bom Tomara Deus que sim Há pessoas Por exemplo Como eu falei Na abertura do programa Doutor Pessoas que Passou por alguma Enfermidade E que perdeu Muito cabelo Tem como fazer O transplante capilar Também Ou não Como que funciona Todo esse processo O transplante capilar Na sua grande maioria Das vezes Ele é indicado Para as alopeces Androgenéticas Que são naturais Hereditárias Androgenéticas É porque tem A sensibilidade A uma hormona Que vai lá No fio Faz ele ficar Pequenininho A pequinização Chama o procedimento Do cabelo normal Ele vai ficando pequeno Até que ele não tem Mais força para nascer Então A falha Não está no couro cabeludo E sim no folículo Então a gente vai extrair Os folículos Das laterais Onde não tem Essa sensibilidade E vai mudar De low carb Então esse folículo Não vai cair Já dependendo Das doenças A gente tem uma doença Que é fibrocicatrizante Que vai fazendo Tipo uma cicatriz No couro cabeludo Ataca muito Das mulheres Então muitas vezes Tem que fazer primeiro Um tratamento clínico Da doença Para depois fazer O transplante Está bem Então assim Quando é uma doença Generalizada Primeiro tem que saber Porque se a gente Vai fazer só mudar De lugar Normalmente as doenças Que ocasam A perca do cabelo Ele causa Uma perca generalizada Teoricamente Então nós não só perdemos Na parte Vamos por Da anterior Do couro cabeludo Da calvíncia Parte superior Mas a gente perde Também nas laterais Então nós não temos Nem da onde extrair Então geralmente O transplante capilar É mais indicado Nas questões De alopecia androgenética A calvície Ele está falando Mas tem um monte De perguntas Aqui na minha cabeça Doutor O implante capilar Implante Ou transplante É transplante Transplante Implante É transplante Mas o implante Também não Seria o mesmo É É pra sempre Vamos imaginar Que eu faça Meu transplante capilar Com 50 anos Já passei disso Mas que eu faça Com essa idade E chegar aos 90 Voltar cabeluda Voltar bonita Com os penteados Lindo Hoje em dia O transplante capilar É técnica FUE Que é uma FUE Que é a técnica Que todas as Clínicas usam É uma técnica Tranquila De ser efetivada E se usam Muitos nomes E o pessoal fala É garantido Nunca mais cai E tal Realmente pessoal É garantido Não vai cair Você não vai ficar Mais calvo Depois de fazer Mas nós não podemos Omitir Uma realidade O cabelo Que a gente Transplanta É um cabelo natural O que nós estamos fazendo Nós estamos tirando Das laterais E nós estamos implantando Na área de calvície Então o cabelo Ele tem um envelhecimento Natural O que acontece Se você Vamos supor Fazer o transplante Com 50 anos Vamos pensar em porcentagem Eu tenho 100% Dos cabelos aqui Fiz o transplante Com 70 anos Nós não teríamos Mais os 100% Nós teríamos ali Uns 75 80 Nós perdemos 20% Com 15 20 anos Então esses 20% Que nós perderíamos Nas laterais Nós vamos perder também Na hora anti-implantou Porque o cabelo Vai envelhecer Mas não Como tudo em nós Envelhece Como tudo vai envelhecer Mas não que tenha A chance dele De voltar a ser calvo Isso não mais vai acontecer Ele só vai perder A densidade Que é o envelhecimento Natural Do cabelo Você fez o transplante Capilar Eu uso fazer um curativo Porque eu gosto Do cuidado Do curativo Fechado Uma coisa Motivo de contaminação Alguma coisa Contaminação E a pessoa dormir Às vezes bater a mão Na cabeça Uma coisa assim O curativo ele rela Bate do costo Não tem problema Então assim Com o terceiro dia A gente tira o curativo Normalmente está bem Tranquilo Sequinho E daí do terceiro Até o 15º dia Normalmente vai formar As casquinhas Que são a parte Dos folículos Que ficam para fora Do couro cabeludo Que eles secam E essas casquinhas Vão cair Então essa é a fase Da queda das casquinhas Que normalmente o pessoal conhece Depois dessa queda Quando acontece essa queda Algumas vezes Os fios implantados Os fios implantados Os fios de cabelo Que está ali no folículo Podem cair junto Com as casquinhas E algumas vezes Eles ficam presentes Quando a pessoa Tem o fio mais espesso Geralmente os fios Ficam e vão crescendo Até um centímetro Centímetro e pouco Então Daí depois vai cair o fio Então até 45 dias Tem a queda do fio E normalmente Fazendo tratamento As terapia capilar Com Em torno de 4 5 meses A pessoa já tem bastante cabelo Já está para ter noção Como vai ficar O transplante capilar Doutor Para fazer O transplante capilar Precisa A pessoa precisa Fazer todos os exames Para ver Como ela está Cardiológico Tudo isso ou não? Na teoria O paciente Abaixo de 40 anos Saudável Ele não teria que estar Realizando O procedimento Porque é um procedimento Ambulatorial E tranquilo Mas no caso da clínica Eu sigo Parâmetros Então todos os pacientes Que vão operar comigo Têm realizados exames De sangue Eletrocardiograma E avaliação cardíaca Isso é uma exigência Da clínica Por segurança E precaução também Mas Eu exijo Todos esses exames Para estar realizando Fica mais seguro Também né doutor Você está mais seguro O paciente Fica mais seguro Quando ele faz Todos os exames Ele sabe que está bem Agora se tiver Algo que não está bom Nos exames Daí Você espera a pessoa Fazer o tratamento Então Fica bem De preferência Uma das poucas Contraindicações Que a gente Acaba acontecendo Em alguns pacientes A gente contraindica Mesmo contra a vontade Do paciente É quando o paciente Às vezes tem algum Problema cardíaco Nossa Colocação de estente Algum transtorno Geralmente cardíaco Que tem que usar O uso de anticoagulante Vioral E isso daí Tem que ser suspendido De sete a dez dias antes Dependendo do anticoagulante E alguns pacientes É contraindicado isso Porque vai colocar em risco A vida Pode entupir uma veinha Uma artéria Ali no coração Então assim Alguns pacientes Pelo fato Do uso do anticoagulante É uma contraindicação Para realizar o procedimento De transplante capilar De uma forma geral Poucas outras doenças Que pode ser contraindicado Desde que ele tenha Indicação Somos por da área de calvície Alopecia androgenética Tudo que é o indicado Do transplante capilar Ótimo Doutor Nós já falamos Sobre o FUE E o FUT O FUT É um transplante capilar Eu não tenho experiência Não atuo nessa área Do transplante Foi os primórdios Quando começou Hoje Existem poucas clínicas Ou poucas cirurgiões Geralmente cirurgião plástica Que ainda optam Por fazer essa cirurgia Ou conciliar as duas Mas era aquela Que já há anos Que vem realizando Que tirava um pedaço Do couro cabeludo E daí ficava Aquela cicatriz De fora a fora E daí desse couro cabeludo Se separava Os folículos Com o bisturi Mas existem algumas clínicas Pelo que a gente estuda E pesquisa Que usam essa técnica Conciliada Então ele tira o FUT E ele tira Esse couro cabeludo Ele ficava fazendo O FUE Dentro dali Para aproveitar mais Folículo Para poder dar necessidade E eu já opto Por optar Em vez de fazer As duas conjugadas Para conseguir um número Maior de folículos Eu opto Por realizar duas cirurgias Que eu acho Bem mais tranquilo Bem mais viável E com bem menos risco E com menos Efeitos De cicatrização Que é A cicatriz Da incisão Da técnica FUT No meu caso Eu não realizo Ótimo Ótimo Eu estava curiosa Sobre isso Doutor Se eu perguntar Para você Assim Eu acho que Uma pergunta Que eu não sei Se tem lógica É quanto tempo Dura Um transplante capilar Porque aqui Pode ser Só da coroa Ou Como nós Falamos Antes Então Pode ter cabelo Aqui assim Dura em média Mais ou menos Quanto tempo Dá para fazer Num dia Eu sei que você tem Uma equipe Muito bem Formada Treinada Que trabalha contigo E daqui a pouco Nós vamos falar Onde que ele atende Tudo Tá gente Porque eu não atendo Eu acho que só um lugar Não Viu E fala um pouquinho A respeito disso Doutor É bem variável Porque o transplante Capitular Técnica FUT É muito Delicado Então assim O ponto crucial E principal Da cirurgia É a área Da extração Que o FUT Quer dizer Unidade Extração De unidades Foliculares E como que é extraído Isso com a pinça Isso aí Tem uma Uma push É uma broquinha Ocada Que a gente Folículo Por folículo A gente vai brocar E depois é extraído Com uma pinça Então assim O tempo cirúrgico Varia muito ali De 10 a 12 horas Isso dependendo Da quantidade De folículo Como na nossa clínica A gente não trabalha Pensando em transplante Capilar Com menos de 5 mil Unidades foliculares Que é uma mega Sessão De alta densidade Que dá em torno aí Dependendo do número De fios Por folículo Geralmente de 10 a 12 mil fios A gente tem média De 10 a 12 horas Se a gente vai fazer Um transplante De um grau 2 ali Que é só mais As entradinhas Tudo ali Onde a gente vai colocar 3 mil folículos Daí já é uma cirurgia Bem mais rápida Com cirurgia De 6, 7 horas De cirurgias Então depende Do tamanho Da E da quantidade De folículos Que vai ser extraído Nós da clínica Já fizemos Um procedimento Com 7 mil 600 e poucas Unidades foliculares Ao todo Foi 14 horas De cirurgia Então a gente tem Que ter um Um sequenciamento De cirurgia Porque também Os folículos Que a gente implanta A gente tem que Conservar Armazenar Nutrir Para quando a gente Estiver colocando ele De volta Ele está viável Porque também Se você não cuidar Dos folículos Porque os folículos São extraídos São selecionados Os que não servem Nós não vamos implantar Porque você não vai nascer Não serve A partir de Descarga Porque já está faltando Alguma partezinha Não saiu direito Então nós não vamos É que nem uma sementinha Que não está boa Então você não vai plantar ela E depois A gente conta Os folículos E daí Nessas calvícies Mais avançadas Que essas mais longas Que nem essas Que eu estou te falando Aí O que acontece Enquanto A gente está Está indo Vamos por Do pelo Está indo Os pelos do tórax A gente já está Fazendo as incisões Já estamos implantando Então assim É uma linha De produção Que a gente tem Que estar atuando Certinho Cada um fazendo Seu serviço Para poder conseguir Um resultado Que a gente sempre Busca Que é sempre o melhor A gente A gente sempre busca O melhor É sempre buscar O excepcional Nós temos sempre Batalhando por isso Nós já falamos Até Respeito De pelo Do peito Do tórax E também Da perna Dá para fazer Com pelo do braço Também? Hoje em dia O normal De se usar Para transplante capilar É extrair Da barba E do tórax É o normal Isso daí Paciente com O grau vício Avançado A gente busca O melhor Então a gente Extrai toda A área Do couro cabeludo Extrai da barba Que a gente Só pega o maxilar A questão da papada Que é onde a gente Tira A gente não tira Nas laterais Só na pesquisa Do maxilar inferior E do tórax Já estamos vendo Para poder estar Extraindo da perna Também Do braço Geralmente o fio É muito fininho Mas nas pernas Onde o fio Mais grosso A vez Há a possibilidade Ele falando assim Lembrei do Tony Ramos Então deve fazer Umas dez cabeças Com o cabelo Porque ele é bem peludo Desculpa Brincadeira Mas lembrei Lembrei Mas que bom Que não depende Só da cabeça Do folículo capilar E ajuda bastante Nós já Temos clientes Que a gente Extraiu 3.600 Folículos Do couro cabeludo E extraiu Mil e pouco Da barba Mais 1.800 Do tórax Então uma cirurgia Que às vezes Teria só 3.500 Folículos Nós colocamos 6.000 E poucos Folículos Então Uma paciente Que tinha perspectiva Já de entrada Na cirurgia De duas cirurgias A gente às vezes Conseguiu resolver Com uma só Ele vai se ver Satisfeito E vai precisar Realizar a segunda Cirurgia Então é isso Que a gente preza Na clínica Sempre buscar O máximo E o melhor Para o cliente Entendeu Não tem limite De folículo A gente vai entrar Para extrair o máximo Que der E fazer o melhor Agora o paciente Ele interna É isso Doutor Normalmente Assim O transplante capilar A gente orienta Na clínica Nós começamos Às 6h15 E às 6h30 Ele vem de casa Ele vem de casa Toma seu café Da manhã Normal Normal Café da manhã Quando fala Não tomar o café Mas sim Comer o pão A bolacha Ou pão de queijo Sim O que ele habitualmente Costuma comer Quando ele come lá Nós oferece Alguma coisa na clínica Um bauru Um misto Um suco Para comer E daí Nós vamos começar A fase inicial É a questão Da marcação Que é A programação Da cirurgia O começo Da cirurgia É o principal Então a gente Avalia a área Doadora Fazemos a marcação Que é a hardline Que é a linha De frente A linha frontal Que isso é O que a gente fala Assinatura Do cirurgião Não querendo criticar Mas já criticando A gente veja Algumas clínicas Que usam um laser Eu tenho esse laser Que chega Mete um laser Na cabeça do paciente E mete uma linha reta Lá Isso daí Vai dar um Vai fugir Da naturalidade Focha Fica muito marcado E eu prezo pela naturalidade A naturalidade Do corpo humano É uma coisa simples Eu posso explicar Para você aqui agora Vamos lá O rosto Nós dividimos Em três partes Do nariz Até o maxilar Do nariz Entre a sobrancelha E a testa A naturalidade A linha tem que ficar Maior Que do nariz Entre a sobrancelha E tem que ficar Menor do que Do nariz No maxilar É uma questão De proporção Se você olhar Aqui Eu vou usar Eu como exemplo Aqui Tá vendo Que eu estou Não uso O exemplo Você tá vendo Aqui Eu tenho uma perca De densidade Aqui Mas você vê Que minha musculatura Mostra onde Que eu tenho que fazer Minha hardline Então a gente tem que levar Em consideração Também a musculatura Facial O homem Tem um formato De M A mulher já tem Um formato Circular A mulher tem Circular O homem é um É verdade É uns detalhes Básicos Que não é segredo Mas algumas pessoas Esquecem De levar em consideração E as vezes Chega clientes Que falam Eu queria uma Mais aqui Mais reta Vamos baixar aqui Que foge da naturalidade E nós como médicos Temos que mostrar Para ele O que é o normal E o que vai ficar legal Porque fazer o que o cliente quer No transplante capilar Às vezes não é o melhor Para ele Então a gente tem que Falar Não, não Você tem um pouco mais de idade A gente tem que subir Um pouquinho mais a linha A gente tem que fazer A gente tem que fazer as entradas Porque senão vai faltar cabelo Aqui para trás Então essa hora ali A gente gasta em média De meia Meia hora Quarenta minutos Para poder explicar O porquê desse desenho Ele fala Vamos baixar aqui Eu falo Mas se baixar aqui Então você tem que explicar Tudo isso daí Essa naturalidade Então assim Eu prezo E zelo pela naturalidade Assim Graças a Deus Todo mundo Todos os meus clientes Me escutam Não precisei fazer Uma linha reta Até hoje Por isso que é um sucesso Então assim E também tem uns detalhezinhos Que é da Harline Que é a parte artística Porque é a marca do cirurgião Onde a gente Por as linhas de frente Tem gente que Às vezes Acha de guardar segredo O conhecimento É para se passar Então assim As linhas de frente Tem que ser feitas Com folículos de um fio Por quê? Para dar naturalidade Então os fiozinhos Que tem que colocar na frente Tem que ser os de um Então é uma coisa Que às vezes você veja Alguns procedimentos Com folículos de dois Três na frente Então nós temos que fazer As duas primeiras linhas Três ali Comecei com folículos de um E depois sim Colocar os folículos de três Quatro fios Para poder dar densidade Então assim São detalhes Que são passados E já de antemão Vou te falar Que daqui Para esse ano Ainda pelo menos Nós vamos estar fazendo Um curso de transplante capilar Aqui na OPECAM Em Morama E a gente vai estar passando Para os profissionais Que queiram aprender A respeito do transplante capilar Eu vou Vamos direto ao ponto É saber os pontos cruciais Para poder ter um resultado Legal, bacana E o principal O paciente ficar satisfeito E agradado Com a sua cirurgia Para aumentar a autoestima Porque se você fazer uma cirurgia Ele não se vê satisfeito Com o lado Em vez de você ajudar A melhorar a autoestima A autoconfiança A acabar com a depressão Às vezes você vai até piorar O caso dele Então assim É sempre muito bom explicar Não pode ter pressa Um procedimento Você não pode fazer a coisa Que é uma coisa detalhada Minuciosa Delicada Então assim São os pontos cruciais Que tem que se seguir Não pode se apressar Porque senão o resultado não vem Doutor Há quanto tempo Você já faz Implante capilar E quantos pacientes Quantas pessoas Já passou por você E que estão felizes da vida É Faz aproximadamente Uns 3 anos E a gente Por aí Deve ter uns 500 600 pacientes Que a gente já operou Nós vamos conseguir Um paciente legal Vamos entrevistar Para ele falar Sobre o implante capilar Me aguarde Eu vou em busca Porque É tão bom Quando se faz Um procedimento Estético Porque é estético Ali melhora Muitas coisas Doutor Depois você me responde Se usar chapéu e boné Provoca calvície Mas é muito importante Quando A gente faz Um procedimento Estético Que venha melhorar Tudo em você A tua autoestima Você tem mais vontade De viver De sair E coisa parecida E claro O que é o mais importante Resultado Então Por que eu vim procurar O doutor Porque Ele é o médico Que entrega resultado Tem uma equipe Muito boa Doutor Usa chapéu e boné Não Chapéu e boné Não é o fator De calvície A umidade Assim Vamos por ser É suar a cabeça Por exemplo Não calorão Não Mas vamos dar A gente Tomar banho Deixar o cabelo úmido Colocar boné Essas coisas Assim Pode ocasionar Umidade Crescimento de fungos Coisas que podem Perjuizar Mas não vai causar Causar Ocasionar A calvície Calvície Os fatores Geralmente são genéticos Tanto é que a gente Faz o transplante E o pessoal pergunta Posso usar o boné Pode continuar usando Não interfere em nada Logo após A retirada do curativo Já pode usar o boné Mas a grande maioria Esquece que tem boné Porque está cabeludo Eles não querem mais usar o boné Eu imagino Eu acho que Depois que está cabeludando Porque muitos Como o doutor falou Antes Tem muitos Que tem vergonha Às vezes Até dentro da igreja Não vai na igreja Porque Ele só usa o boné Para cobrir a calvície Então Deixo de ir na igreja Às vezes Em muitos lugares Por motivo disso É claro Que depois que está cabeludão Está bonitão Daí quer aparecer Em todos os lugares É claro gente Tem mais que fazer isso Esquece o boné Esquece o chapéu Isso é muito importante Doutor Vamos falar agora Aonde que o senhor Atende Se o senhor Atende só na O Pecan e Assis Ou o senhor Atende em outros lugares Hoje Doutor Eduardo Lugo Nós temos a clínica Sampil Isso era sediado Em Assis Chateaubriand Então normalmente Ali a gente faz presente Tem mais o doutor Israel Lugo Foi ali que você começou? Foi ali que eu Eu comecei em Toledo Mas hoje Estamos em Assis Aí tem meu irmão Israel Lugo Que trabalha com a gente Ali também Minha esposa Roberta Também que é médica Também Temos clínica também Em Maringá E Campo Largo Também E já estamos começando A Já fizemos A inauguração Lá em Campo Grande Também Na realidade Mês passado Fizemos a primeira cirurgia Lá Então Estamos crescendo Com segurança Com qualidade No serviço Porque o crescimento Tem que vir com a qualidade E o respeito ao ser humano Porque não pode só pensar Em volume Sem ter qualidade De resultado E devagarzinho Estamos caminhando Mas o nosso Principal foco É Assis Chateaubriand Que tem a clínica A matriz E aqui a parceria Que a gente tem Com a PECAM Com o pessoal aqui Com o seu Wanderlei A Débora Que abriu as portas Conheci a gente aqui E viemos pra cá E hoje Estamos trabalhando E operando aqui Em Morama Também na OPECAM Sexta-feira agora Vamos ter dois procedimentos Então Ótimo Ótimo Isso aí A sua equipe Você tem uma equipe só Pra atender tudo? Assim A equipe Todos esses lugares São equipe treinadas por mim Na realidade Equipe transplante Eu tenho hoje Três equipes Que realizam transplante Então hoje Nós estamos aptos A realizar três transplantes Por dia Então temos equipe E sempre qualificando mais Já estamos capacitando Nossa quarta equipe Porque é um procedimento longo Sabe? É uma curva de apresidade longa Então você demora Anos Pra poder preparar Uma equipe Pra poder dar um resultado Esperado E o que Todo cliente merece Pois é Pois é Pra vocês verem Que o trabalho Do doutor É tão É tão grandioso Um trabalho Bom Muita dedicação Com uma equipe muito boa E por esse sucesso Já E o interessante Que ele não Não está assim No meio de comunicação Televisão Rádio Essas coisas A publicidade dele É Daquele que fez Traz outras pessoas De tão feliz E tão bom Que ficou O transplante capilar Ele vai trazendo Outras pessoas Pro doutor Isso que é gratificante Né doutor? O boca a boca É o A pessoa fez Está satisfeita E quando você Atende bem O nosso cliente Você explica O que vai acontecer Com ele Ele vem Faz o procedimento E acontece tudo aquilo Que você explicou E chega no resultado Que você se comprometeu Quando ele passa Isso pra alguém O paciente já vem Pra poder fazer o transplante Ele vem Ah doutor Eu ouvi O que eu conversei Você vai falar Do transplante A pessoa já está sabendo tudo Porque o próprio Cliente já sabe O que aconteceu com ele Sabe as fases Sabe o que é a calvície Qual é o grau de calvície Como que é Por que o resultado Dele deu esse Por que as vezes Não está tão denso Porque minha calvície é mais tensa Que eu vou ter que fazer Outra cirurgia Ou não já ficou bom Porque eu coloquei Tantos folicos Meus folicos Tinha 4, 5 fios Ou tinha 2 Então assim O paciente quando sabe O que está acontecendo com ele Ele se torna Vamos supor assim Um marketing digital Físico Contínuo 24 horas por dia É Isso quando é o bom E quando é o ruim É pior ainda Né Eu sempre falo Se um que fez Ele atingiu 5 O que ficou ruim Ele atingiu 1,50 Por isso que sempre é bom Fazer um bom trabalho E entregar o bom resultado E quando você fala assim É uma cidade pequena Porque nós paramos com Cascavel Moramos Sistema Pequena Cidade pequena Pior ainda Sim Em dois tempos Se fizer um errado Acabou-se tudo Mas graças a Deus A gente zela pela qualidade E a gente vem só crescendo Com isso aí Abrindo campos Em várias outras regiões É isso aí Bom, hoje nós batemos um papo Com o doutor Eduardo Lugli Ele que é Ele é ortopedista Traumatologista E também trabalha na área De transplante capilar E muito bem E hoje o médico de sucesso Mas temos que deixar aí Os endereços Para vocês que ficaram bem curiosos A respeito Do transplante capilar Eu já vou passar aqui O telefone dele Para vocês anotarem 4499984199 Doutor Você tem as tuas Plataformas também Sim Nós temos No Instagram É dr.eduardolugli Que é o meu Instagram Pessoal E tem o Instagram Da clínica Underline Sampil Que é a nossa clínica Também lá Vocês vão ver vídeos Depoimentos Tudo legal E também tem a página lá Que é www.clinicasampil.com.br E eu vou ficando por aqui Com mais uma retrospectiva Do programa da Tamires Matérias importantes Todas as matérias São importantes Todas Sem exceção Mas teve umas matérias Que elas Fizeram a diferença mesmo Porque são matérias Diferenciadas Mas todos vocês Que passaram pelo programa Da Tamires São importantes Muito importantes E você que eu entrevistei Está lá no Youtube Lá no meu canal Programa da Tamires Entre lá Dê um joinha Se inscrevam E eu fico muito agradecida Beijo grande Para vocês Que Deus abençoe Até o próximo programa Tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma